Fala galera, mais um vídeo no meu canal P9 E no vídeo de hoje galera, eu vou trazer pra vocês The Sims É sim, eu vou trazer pra vocês uma coisa diferente Se a minha voz estiver meio estranha, é porque eu acordei agora, enfim Não vamos tocar nisso, né? Vamos lá Me... Zerave Tá bom então Vou dizer nada Ah, é nessa caixa, eu pensei que era nisso daqui Vai, essa caixa aqui agora Pega essa Não vai ficar batendo palma, pega essa Enfim, eu já criei meu sim Tá Ele é assim Bonitão O que você tá escondido aí embaixo? Um sofá, né? Você dá pra você ver aqui de cara, né? Para de bater palma Não precisa bater palma Da... Da onde que isso daqui veio aqui, ó? Da onde que isso daqui Veio aqui? Lugar... Qual cômodo devemos ir agora? Ah, óbvio que o quarto O quarto é muito mais importante Banheiro Banheiro, você pode pegar uma garrafa e mijar lá mesmo Tá, esse daqui de solteiro Já tá, né? Vou pegar esse daqui E... Virar... Virar... Aqui... Aqui... Ah, vou deixar o normalzão mesmo Ele é bonito Combina com a cama Pegar isso daqui Esse daqui Esse daqui Fica legal O que mais? Ah, tá Ah, esse daqui Eu vou colocar aqui, ó Porque... Quero fazer uma casa moderna Então vai ser cinza Não quero ler nada Ué, quem que... Quem é essa menina que eu nunca vi na vida? Dizer oi Sim, pra dizer oi tem que fazer tudo isso Tá bom? Tá bom, vou falar oi pros meus amigos assim, então Oi, eu sou a Laura Seja bem-vindo à vizinhança Ah, tá Seja bem-vinda Discutir planos de decoração Perguntar sobre a história da casa Discutir ideia de decoração Porque eu não sei Eu escolhi esse Olha, são uns negócios O que que é isso? Tá, foi no rosto aqui dele Revelar a história emocionante Nem vi o outro que que era Ah, pega Pega, pega isso Pega isso Aí Tá Ué, eu coloquei pra vir aqui Ah, tá Nossa Jardim Botânia Meu Deus do céu Que lugar feio Ah, tá Tô clicando aqui onde já tá mandando clicar E... Iniciar evento É aqui Eu cliquei no lugar certo? Espero que sim Fazer café Fazer café 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 Minha gente O que que é isso aqui? Dar café ao cliente Toma aí o café Crida Crida Limpar a mesa O cara O cara expulsou O outro cara Que tava ali Pra limpar a mesa Do cara Que tava limpando Do cara Da minha cara Esse daí Esse cara aí Que eu acabei de conversar Vai ser meu amigo Seu nome é Jefferson Tá bom Acabou o trabalho? Ah, acabou Tá Então agora eu posso fazer amizade Eu vi que The Sims pode Ah, o Vitor não pode Ah, o nome dele é Vitor Oi, Vitor Beleza Tudo bom Sheila 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 Isso não é meio estranho Na verdade É Sheila Eu nunca falo o nome Sheila Ó, o que que você Josi Tá O que que é? Eu posso fazer isso Por conta mais Não com sua ajuda Vai ser muito mais rápido Querido Eu cuido de você Você ficar quieto No teu canto Beleza? O que que eu tenho que fazer? Eu posso ainda Deixa Não posso conversar Com a Sheila Não posso conversar Com ninguém Olha aqui Eu não tô conseguindo Fazer nada Gente O que que eu tenho Que fazer? Eu quero Tô tentando aqui Voltar pra casa Vou mandar ele vir aqui Ah, não pode? Gente Por que que eu não posso Vim aqui? Por que que eu não posso vir aqui? Não posso conversar com ninguém Ah, eu tenho que vir aqui nesse cupcake? Ah, eu sim Gente, me ajuda Eu não tô conseguindo fazer nada Comenta aí embaixo Não posso finalmente Não posso a mínima ideia Não posso conversar com ele Não posso conversar com ele Não posso conversar com ela Eu tenho que vir aqui nesse cupcake? Não posso também O que eu posso Gente eu vou tentar descobrir E já volto com vocês Beleza Gente parece que era um bug mesmo Eu entrei Eu limpei meu celular E daí consegui Eu consegui Eu comecei a conversar com o Vitor do nada Tipo eu não cliquei pra ele conversar com o Vitor Nada assim Agora tá aparecendo Tá ainda não posso conversar Com essas pessoas aí Mas eu posso voltar pra casa E ainda não conseguia voltar pra casa Porque não tinha aquele carro Tá vamos ver Ah tá Comprou uma geladeira Vamos ver Colocar aqui mesmo Deixa eu colocar ela Ai Ah Coloca certo Peraí Tem um pouquinho de problema Boa O que que é isso Tá Primeira mobília Não foi a primeira mobília Querida Porque eu já Mobilei meu quarto Acho que eu vou Tá Sério Tudo que você trabalha Você Isso daqui Nossa Oi Oi Isso é um flash Como é que você conseguiu Tá bom Vou ficar correndo ali Que eu Vai Fazer isso Se vai Ah subir de nível Ah tá Nossa Ah não me interessa Calma que agora Vamos mobiliar o banheiro Sai Aqui Vou mobiliar o banheiro Que o banheiro O banheiro O banheiro Ixi Eu não posso mais comprar nada Tô pobre Como é que vai parar aí fora Me diz Pode tomar um banho Agora né Porque eu acho que você tá fedido Aquela menina até já saiu da tua casa Então você deve tá fedido Tomar uma ducha aí Uhul Tchau Então Ele já tá no banho Hihihihi Que coisa mais ruim Vamos Agora eu tô querendo Fazer amizade com a vizinhança Deixa eu ver qual é Ah eu só tenho que a Laura Amizade com a Laura Mas a Laura Todo mundo vai ter Se baixar o de sim Porque Né Não Se o sim Eu acho que for uma menina Não vai ser a Laura Vai ser outro É Calma Deixa eu Deixa eu ver aqui Eu quero fazer mais amizade Deixa eu ir lá pro Aqui O Jardim Botânia Que eu sei que tem um monte de gente Quem que você Você é o Victor Aurora Tá Fazer apresentação amigável Fazer Não Amigável né Não vamos pra querer Erra né Eu quero ser Gay Erra Então Vamos Oh Deixa eu Eu quero ser bem amigo De cara Eu gostei dele Contar piada De Tok Tok Essa risada Não 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 é muito familiar Pra mim é muito Parece que é do Woody Sei lá Mas vou ficando por aqui No vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Vou ficar por aqui No jardim Lando Que tem aqui Espera ele chegar E é Essa foi a nova série De Desses Que se vocês gostarem A gente vai trazer mais Então Deixe seu like Inscreve o canal Falou Tchau 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 Tchau